Olá, sejam muito bem-vindos a todos. É sempre um prazer muito, muito grande estar aqui com vocês trazendo simpatias, trazendo o tarô, ajudando a todos vocês de alguma forma, tá bom? Pessoal, vamos aprender a fazer uma simpatia muito simples, mas de grande força, uma simpatia na área amorosa, para deixar, né, aquele rapaz que tá aí frio, você sente que ele tá bem distante de você, né, que o desejo esfriou, que não tem mais aquele tesão, aquela vontade, você sente aí que precisa fazer algo para mudar essa situação, então se você tá precisando de uma ajudinha aí, tá precisando deixar ele com óleo só para você, louco de paixão, de desejo, não aguentar te ver, ouvir sua voz, sentir muito desejo por você, faz essa magia, é muito boa, tá gente? Muito poderosa, eu mesma já fiz e posso comprovar da eficácia dessa simpatia, tá bom? Então se você tá interessada, precisa de um empurrãozinho espiritual, precisa dessa ajuda aí para esquentar esse relacionamento, pode estar fazendo. Lembrando que se você estiver separada da pessoa amada e quer fazer, você pode também fazer, tá? Não é necessariamente só para aqueles que estão em um relacionamento, para aqueles que também estão separados, mas querem que aquela pessoa fique louca de desejo, né, sonhando, pensando, sentindo falta, sentindo desejo, pode fazer. Essa pessoa só vai sentir interesse em você, tá gente? Ela só vai pensar em você, né, naquelas horas do envolvimento com outra pessoa, na hora do sexo que ela vinha ter com outra pessoa, ela vai ficar louca te desejando, ao invés dela desejar a pessoa que ele estiver, ele vai desejar você, tá? Na hora ele vai pensar em você. E essa simpatia, ela é feita apenas com a lei da atração, com o seu axé, com a sua energia e feita na força da natureza, tá? Então qualquer pessoa pode estar fazendo sem medo nenhum. Tem pessoas que dizem, ah, eu quero fazer, mas eu tenho medo de fazer, eu não sei, eu não tenho uma mão boa, pode estar fazendo, tá gente? Sem problema nenhum. O que você vai precisar, olha, de uma banana, tá bom? Você vai pegar uma banana, mais ou menos, você vai medir, né, ou você vai tentar recordar aí o tamanho, né, do órgão sexual do rapaz, tá? E aí você vai comprar uma banana mais ou menos do tamanho, né? Tudo tem um simbolismo, né, gente? Então como a gente tá mexendo com a sexualidade, então você vai mentalizar, se você vai fazer é porque você já conhece a pessoa. Então você vai mentalizar o tamanho, vai comprar, pode ser uma desse tamanho, pode ser uma banana da terra, pode ser uma da pequenininha, você que sabe aí o tamanho certo, tá bom? Pode ser qualquer banana, vai na feira, compra uma bem madura, bem bonita, tá? Pra fazer. Uma vela branca, tá bom, gente? E um papelzinho pra você escrever o nome, né? Do ser amado aí, o nome da vítima, a pessoa que vai ficar enlouquecida de desejo por você, tá? Gente, essa simpatia, ela só serve para as meninas, para as moças, tá bom, gente? Não é para os rapazes. Agora, assim, se você é um rapaz e quer fazer pra outro rapaz, tudo bem, pode, tá? Agora, se é um rapaz que quer fazer pra uma moça, já é mais complicado, então não pode, tá bom? Então aqui é para as moças que querem fazer para o rapaz. Então você vai colocar o nome do rapaz, tem que ser a lápis, não esquece, não pode ser caneta, nem vermelha, nem azul, nem preta, tem que ser lápis, ó. Vai escrever aqui, tá? O nome fulano, é... coloca o nome completo se você tiver data de nascimento, tá? Aí você escreve fulano de tal, tá? Aqui, vai mentalizando ele sentindo um desejo por você, apaixonado, louco, sentindo sua falta, pensando em você, mentaliza aí mesmo que ele tente ter, né? Um relacionamento com outra pessoa, ele não consegue, né? Ele só vai sentir tesão aí, desejo por você, tá? Escreveu o nome? Ótimo, vai pegar aqui, ó, essa banana, você vai cortar a pontinha, vai descascar a banana, como eu tô fazendo aqui, tá? Descasca, corta a pontinha, pronto, coloca aqui no prato, coloca aqui, pra não atrapalhar, botar essas cascas aqui. Olha, aqui, como tá aqui, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai abrir essa banana ao meio, faz direitinho, viu, gente? Como eu tô ensinando, pra não ter erro. Abre a banana ao meio, tá? Vai pegar aqui o nome, ó, do amado, coloca no meio da banana, tá bom, gente? Coloca aqui, ó, no meio, aqui, em uma parte da banana, e você vai pegar o quê? Vai pegar um pouco de mel, mel, melado de cana, tá, gente? Ou meladinho de açúcar, você pode mesmo fazer aí, derrete o açúcar e coloca por cima desse nome, pra ficar bem doce, tá? Pode colocar uma quantidade bem generosa. Você quer esse homem doce, grudado, né? O mel, ele adoça, mas ele também esquenta. Então, atenção, atenção, a intenção aqui, nossa, é esquentar aí aquela parte aí dele, que é que ele não pare de sentir desejo. Então, faz isso, tá? Vamos pegar agora, vamos fechar. Já colocou, né, o que você deseja, o mel. Vai fechar agora essa banana, tá bom? Vai pegar uma vela branca, vai firmar essa vela aqui. Eu não peguei aqui o fósforo, mas você já sabe o que tem que fazer. Você vai firmar essa vela aqui, vai acender essa vela aí, tá? E vai botar mais o quê? Açúcar. Vou pegar aqui um pouco de açúcar, pra tá colocando, né? Pra ficar bem bonita essa simpatia e ficar bem doce. E você vai pensando aí nele, né? Nessa pessoa aí enlouquecida de desejo, de tesão, de amor, de paixão, te procurando, só conseguindo com você e com mais ninguém. Os pedidos é você quem vai fazer, tá? Você vai conjurar no momento que estiver fazendo. É, gente, o açúcar não é necessariamente esse açúcar escurinho, tá? É porque eu só tenho esse aqui, eu sempre compro ou o mascar ou esse aqui escurinho. Mas se você tiver o cristal, coloca o cristal, tá bom? Aquele bem branquinho. Coloca bem açúcar. Acende a vela. Pronto. Eu não sei nem onde tá meu fósforo aqui, mas esqueci de pegar. Sem problemas. Vocês já sabem que vocês têm que firmar a vela. Acende essa vela, tá bom? Então, deixa a vela queimar por completo. Quando a vela queimar toda, o que você vai fazer? Você vai pegar esse pratinho do jeito que tá aqui, tá? Lembrando que sempre, antes de fazer uma simpatia, você tem que acender uma vela pra o seu anjo guardião. Coloca um copo com água, né? Se quiser, coloca um pouco de açúcar na água aí. Reza um Pai Nosso pro seu anjo guardião, tá bom? Sempre é bom você tá fazendo isso. Não esquece. Se você também quiser que eu realize por você, pode me chamar no WhatsApp, tá certo? A gente combina questões de valores e condições para que eu possa tá realizando. Essa como qualquer uma outra do canal. Então, vai pegar tudo que tem aqui, tá gente? O prato não é necessário ser um branco. Pode ser qualquer um de vidro. Você vai pegar... Não precisa ser virgem também. Você vai pegar isso aqui e você vai levar em um lugar que tenha vida, tá? Em um mato verde, né? Debaixo de uma árvore frondosa, bonita. Tá bom, gente? Onde tenha vida, porque você quer que as coisas renaixam. Você quer vida, né? Você quer vitalidade. Então, faz isso, tá gente? Acende e espera apagar. Você vai levar isso aqui e vai deixar debaixo do árvore. O prato, você não precisa deixar lá, tá bom? Então, só a banana e o açúcar. Você pode botar num cantinho lá, ó. Depois que a vela apagar, bota num cantinho lá. Se você quiser, pode tá colocando um papel laminado no prato, forrando antes. Caso você não vá deixar o prato. Pra que você possa tirar o papel laminado e deixar lá o que você... A banana com os ingredientes que estão aqui. O resto da vela e tudo direitinho. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, viu? Beijos!